Uma coisa, meu brother, você pede comida nos mesmos lugares, você faz compra no mesmo supermercado, você frequenta, faz sempre o mesmo caminho de volta, todas as coisas, você repete assim, é sempre a mesma história, você tem várias coisas para resolver dentro da sua casa, mas você pega o celular para ficar vendo a vida alheia das outras pessoas, e não é como hoje a gente usa, hoje eu estou aprendendo, eu estou falando isso de experiência, quero só coisas extraordinárias no meu Instagram, sabe, é maravilhoso, celebrando as conquistas dos brothers, uma mensagem linda, então para isso sempre fui afastando a negatividade de toda a parada, e hoje eu já vou te dizendo, veio, ah, pensou meu brother, tal negócio, passa os negócios, eu já saco fora, não quero ver, continua o teu brother, mas não vou ver, se você quiser me mandar mensagem, você manda mensagem, você chega direto, mas não te sigo mais, eu respeito você, mas eu respeito eu também, então eu sei o que eu quero, então vai vendo o seguinte, você come nos mesmos lugares e as mesmas pizzarias, você vai no mesmo supermercado, você faz a mesma coisa todo santo dia e quer um resultado diferente, essa conta não fecha.